E aqui ele mostrou um pouco do seu peso atual, olha aí, ó, 120 quilos, meu mano, 120 quilos. O peso mais, bateu o peso mais pesado da sua carreira, mano. É muito bom o Shape Doors, muito bom, tá muito grande, tá bem condicionado, mas... As paradinhas que eu uso e os maiores do Brasil usam e aprovam são o Landerlan, o link tá na descrição. Fala aí, marombada, suavidade, mais um vídeo se iniciando por aqui, se você ainda não é inscrito já me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão. E antes da gente iniciar o vídeo com tudo, vamos trocar uma ideia aí sobre a Adaptogen, que é minha patrocinadora oficial. E lá, meu mano, tem o melhor Whey do mercado, o Taste Whey. Sabor impressionante, incrível, não tem melhor. Eu desafio a concorrência, vê se alguém tem o sabor, ó, melhor que esse Whey aqui, ó, o Taste Whey. Corre lá, usa o cupom RAFA, que você tem 15% de desconto e fortalece demais aqui o canal. Ó, rapaziada, e vamos iniciar o vídeo aqui falando sobre Ramondino. Ele que está de volta no Brasil e iniciou sua preparação rumo à Olímpia, que está aí há coisa de 20 semanas, coisa de 5 meses. E aí estamos, Ramondino, na sua preparação, de volta a sua preparação junto com faixa preta, com incríveis 36 quilos no supino inclinado. Brincadeiras à parte, rapaziada. Ele começou ali com 36 quilos, foi aumentando. Aqui eu acho que ele partiu para 40 quilos na sequência. Na sequência ele foi para 50 e tantos quilos. Ô, mas que que é isso, Ramonzito? É, aí ficou feio o negócio, hein? Olha lá, puxou 50 quilos, mandou algumas repetições com 50 quilos. Vamos colocar aqui a voz dele. Olha lá. Vamos ver, Ramonzito, com 50 quilos. Ah, tá easy, Ramon. Tá easy, tá easy, tá easy. Olha lá, tá fácil. Dois. Vamos ver quantas repetições ele faz. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vambora. Sete. É tua. Oito. Sozinho, hein, rapaziada. Nove. Agora. Vem, ché. Vai. Aê, caralho. Onze. Doze, moleque. Cac... Doze repetições para 50 quilos. É bom, hein, rapaziada. É bom. E finalizou aí com 65 quilos. Vamos ver. Um protegido. Cai pulmão. Vamos ver se o Ramon vai dar conta aí de 65. 65 quilos é peso, hein? Dois. Dois. Inclinadinho ali no haltero. Tô pro alto. Isso. Tô pro alto. Vamos lá. Só um toque. Dois. Vai. Três. Certa facilidade, hein, rapaziada. Quatro. Vai. Cinco. Um. Três. Seis. Do alto. Vai. Sete. Isso. Nós. Vai. Dois. Vamos. Tá bem. Nove. Vai. Vai. No final ali ele perdeu um pouco ali da contração, né? Mas tá bem. Tá bem, Ramonzito. 65 quilos, hein? Na sequência ali ele mandou um supininho na máquina, né? Começou com 60 quilos. E ele também foi naquele esquema. Foi aumentando. Olha lá. Com certa facilidade nos 60 quilos. 20. Olha aí. Tá grande o Ramonzito, hein? Tá grande, rapaziada. Vai. É impressionante o tamanho que o Ramonzito é, né, mano? Olha o tamanho que ele tá aí do lado do faixa preta, mano. Tá bem, sincero, é um rapazinho dele, mano. E repara bem, ó. Já aumentou pra 80 quilos já. Four plates. Let's go. Vamos ver. Ajeitou. Tapa na primeira. Um. Dois. Fácil. Três. Certa facilidade também. Quatro. Cinco. Mais uma. Vamos. Seis. Começou na posição. Sete. Vem de mão. Oito. Vai. Nove. Três. Um. Nove. Nove. Dois. Isso. Vai. Doze repetições. Tá bom. Oitentinha. Tá bom. É isso. É isso. E agora o cara jogou pra cem quilos, mano. Vamos ver como é que foi aí com cem quilos no peito. Cem quilos é peso, hein, rapaziada. É peso. Uma. Tá indo, hein. Tá indo sozinho. Quatro. Quatro. Cinco. Vais. Seis. Não, não. Vai. Sete. Vai. Dois. Vamos. Mais uma. Dez rap com cem quilos, mano. Tá bom. Tá bom, menino. Pô, do caralho, mano. A mãozinha tu tá pegando pesado no treino, hein, rapaziada. Tá pegando pesado. Do caralho. Calando os haters. E na sequência, ele mandou aquele crucifixo, né, na máquina ali. Aqui ainda não tava com peso total, mas ele chegou a zerar a máquina, ó. Aqui já tava zerada a máquina. Ó, ele zerando a máquina aí. Viu? Vamos ver aí como é que tá a execução, né? Aí. Um. Dois. Três. Mano, é grande o Ramon, velho. Olha o braço dele, o peito, mano. É muito grande, cara. Cê tá louco, mano. Ele podia puxar um pouquinho mais a cabeça pra trás, né? Mas a gente sabe que pra zerar uma máquina dessa aí, né? Ó, agora ele puxou lá. Pegar aquela... Pegar aquela contração máxima, né? Mas brabo, brabo. Zerou a máquina. Ramonzito resolveu calar a boca da galera aí que falava que ele treinava fofo, hein? Agora ele pegou aquele aparelho pra pegar na parte de baixo do peito, né? Aquele... É um supino declinado, no caso, na máquina. Aqui tá com 60 quilos. Vamos ver se ele aumentou aí a carga. Aqui eu acho que ele jogou pra 70 quilos, mas lembrando aí que é o último exercício, né, rapaziada? Já tá bem desgastado aí. Já usou bastante do glicogênio muscular dele. Ó lá, jogou pra 80 quilos aqui. Eu acho que ele vai finalizar nos 80. Vamos ver. Dois. Dois. Vamos ver quantas rappers ele vai fazer. As últimas ali foram meias repetições, né? Mas tá bem, tá bem, não tá ruim não, velho. Conhece aí, ele deve ter dado um estímulo pra ombro. Aproveitando ali os exercícios de peito, que pega um pouco de ombro. Deu aquele estímulozinho na ombreira, né, rapaziada? E olha o tamanho do ombro do cara. Mano, é impressionante o tamanho que o Ramon é, velho. Meu Deus. E aqui ele mostrou um pouco do seu peso atual, aí, ó. 120 quilos, meu mano. 120 quilos, cara. Eu não sei. Mas eu acredito que possa ser aí o maior peso que ele já bateu em off-season, eu não sei. Se eu não me engano, ele já bateu 121 ou alguma coisa assim no passado. Eu não lembro, cara, eu não lembro. Eu lembro que teve um off que ele bateu 118. No último, eu acho que ele bateu um pouquinho mais de 120. Mas, mano, bateu 120, tá de brincadeira, irmão. Deixa eu sonhar. Bora pra Open, pode noticiar aí. Bora pra Open. Vou preparar pra Open aqui. Ramonzito na Open, mano. Ia dar jogo bom também, hein. Eu gostaria de ver Ramonzito na Open. Ao menos fazendo um teste, né, mano. Mas que o bicho tá grande. Tá, mas 120 quilos o Ramonzito, mano. E tem que baixar aí pra 103 quilos, né, o peso dele agora. Então aí são 17 quilos pra perder. E não satisfeito, mandou ali um estímulozinho na panturra, né. E a panturra do bicho, velho. Mano, deve ter papo aí de 50 de panturrilha. É muito grande, velho. Vamos ver aí se ele vai fazer alguma pose, alguma coisa. Mas é grande, hein. Olha. Você tá louco, bichão. É muito grande, mano. Parece um Open, mano. Realmente parece um Open. É muito grande, velho. Muito grande o Ramonzito, mano. Impressionante, cara. Impressionante, mano. Treino finalizado. Ramonzito, mano... Tá sinistro, hein. E vem calando a boca da galera aí que falava que ele treinava. Treinava fofo, hein. Olha lá, vamos ver o que eles estão fazendo. 140 dias. Que nem diz o Ramon. Mais 20 dias ele ia ficar... Não, menos 20 dias. Ele ia ficar igual o meu peso atual. Ramon, tá tudo tudo agora com o peso dele, hein, mano. O peso mais... Bateu o peso mais pesado da sua carreira, mano. É igual essa roleta do Instagram. Olha lá, foi o que eu falei, ó. Eu achava que tinha batido 121, ele bateu o peso mais pesado da carreira dele. Não sabe se a costa tá pra cima ou pra baixo. Agora vão pra 130, né. Futuro. É isso aí, mano. Aí sim, rapazes. É descansado. Mano, se o Ramon... Se o Ramon vai pra 130 quilos, velho. Eu não sei se ele bate, não, velho. Não bate peso da Classic mais, não, velho. Mas é isso daí. Ramonzito tá brutal ou não tá, rapaziada? Outro cara que tá aí... Sacado. Mostrando o shape, ó. É esse cara aí, ó. Urs Kalesinski. Ele também mostrou um pouco do shape dele aí no New York Pro ali, esses últimos dias de New York Pro. E, cara, é bom. É muito bom o shape do Urs. Muito bom. Tá muito grande. Tá bem condicionado. Mas não é aquela coisa impressionante, né, mano. É um shape muito fera. Mas eu acho que na hora que bater ali no Olímpia, ele não vai... Não vai dar. Não vai dar pra ele, não, mano. Não vai dar conta perto dos meninos, não. Mas realmente... E, ó, lembrando que esse cara aqui, velho, que tá do lado dele, é um cara da Open, mano. E o... O Urs não faz feio, não, velho. O bicho é brutal mesmo, velho. Mas é isso daí. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do treino pesadíssimo de Ramon, cara? Ramon tá aí, ó. Calando a boca dos haters, né, rapaziada? E a Feraers Kalesinski pode bater de frente aí com o nosso brasileiro lá no Olímpia? Lá no Pittsburgh, ele botou do lado e mostrou que, velho, no off-season, pelo menos, ele chega perto. Mas e no Olímpia? Será que vai dar bom? Eu acho que não. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Chegou até aqui, me dá aquela moral. Se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadinho. Eu te vejo no próximo vídeo. E um grande abraço. Subarobado. E um grande abraço.